Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá donado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou E com o pancadão o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou E com o pancadão, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão, vamos botar pra quebrar E vem o swingado com o xotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Fala com nós e aprecia o nosso som Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou E com o pancadão, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão, vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou E com o pancadão, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão, vamos botar pra quebrar E vem no swingado, do chão, tem a guitarrinha Dançando, cê que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Fala com nós e aprecia o nosso som Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem E essa é a nossa, meu parceiro Pode gravar, pode gravar É a autoria do Bertinho dos Teclados E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar E eu quero ver você mexer até o dia clarear Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha danada, essa cintura de mola Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha danada, essa cintura de mola Quando eu toco pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver teu requebrado Quando eu toco pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver teu requebrado Ei, vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear Ei, vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar E quero ver você mexer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar E quero ver você mexer até o dia clarear Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha é danada Essa cintura de mola Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha é danada Essa cintura de mola Quando eu toco o pancadão Ninguém fica parado, eu quero ver você mexer Eu quero ver seu ré quebrado Quando eu toco o pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver seu ré quebrado Ei, vem dançar, vem dançar, vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear Ei, vem dançar, vem dançar, vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear E joga água, menino Olha o piseiro E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Seu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Puxa aí, Betinho piseiro pra nós dançar E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Seu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchá, 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 tchá Puxa aí, Betinho e piseiro pra nós dançar Cê é Pão Calaixo do Forró Um abraço pro nosso parceiro do Terrenho Produções Olha o piseiro Chega mais, chega mais Um alô especial de minha família Marco E também a família Viana Segura Quando eu te queria você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de verter, eu saio da minha cor Eu sou aquele cara, todas me adoram Quando eu te queria você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de verter, eu saio da minha cor Eu sou aquele cara, todas me adoram Eu só falei isso pra você me ver Se você não voltar eu vou enlouquecer Agora vem me amar, vem me amar É só mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar Perguinha de casa tem todo lugar Agora vem me amar, vem me amar É só uma mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar Perguinha de casa tem todo lugar Quando eu te queria você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de verter, eu saio da minha cor Eu sou aquele cara, todas me adoram Quando eu te queria você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de verter, eu saio da minha cor Eu sou aquele cara, todas me adoram Eu só falei isso pra você me ver Se você não voltar eu vou enlouquecer Agora vem me amar, vem me amar É só mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar Perguinha de casa tem todo lugar Agora vem me amar, vem me amar É só uma mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar Perguinha de casa tem todo lugar Pancadão Ninguém fica parado e quando eu solto o batidão Dou aquele rebolado Esse é o novo som que tá chegando pra você E é o pancadão botando pra moer Aqui nesse forró Ninguém fica parado e quando eu solto o batidão Dou aquele rebolado O pé tá batendo, sanfoneiro tocando Poeira tá subindo com o povo dançando E a galera gosta desse batidão É nóis chegando aí, a nova sensação O pé tá batendo, sanfoneiro tocando Poeira tá subindo com o povo dançando E a galera gosta desse batidão É nóis chegando aí, a nova sensação E eu disse tum 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 Esse é o nosso som, a galera tá dançando E achando bom, disse tum 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 E sente o batidão, é nóis chegando aí É nóis chegando aí, a nova sensação E eu disse tum 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 Esse é o nosso som, a galera tá dançando E achando bom, eu disse tum 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 E sente o batidão, é nóis chegando aí A nova sensação E agora pra cantar comigo Meu parceiro Gabriel Alves, chega mais Valeu meu parceiro Ismael, vamos simbora cumpade Isso é pancadão, acho do forró E Gabriel Alves no barulho do forró Vamos simbora balançando aí Te juro cumpade E o seu novo som que tá chegando pra você É o pancadão, botando pra moer E nesse forró ninguém vai ficar parado Quando solta o batidão, dou aquele rebolado O seu novo som que tá chegando pra você É o pancadão, botando pra moer E nesse forró ninguém vai ficar parado Quando toca o batidão, dou aquele rebolado O pia tá batendo, o sanfoneiro tá tocando Poeira tá subindo, o povo dançando A galera gostando desse batidão É nó chegando aí com a nova sensação O pia tá batendo, o sanfoneiro tá tocando Poeira tá subindo, com o povo dançando A galera gosta desse batidão É nó chegando aí com a nova sensação E tum 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 Esse é o nosso som A galera tá gostando e achando bom Tum 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 Sente o batidão É nó chegando aí com a nova sensação Tum 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 Esse é o nosso som A galera tá dançando e achando bom Tum 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 Sente o batidão É nó chegar aí com a nova sensação Eita nóis Isso é Gabriel Alves E com cada um aqui do forró Vamos sim, bora Chegando aí Bancadão, arte do forró Tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu banco mesma Figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesma Figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesma Figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de rolar com a prostituta, que gata, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela, e não tem jeito, aonde eu chego, a massa paga um pau Eu viajo nela, tiro onda com ela, eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tchau, tchau. E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando a sedução do seu da sua evoca e pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando a sedução do seu da sua evoca e pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando a sedução do seu da sua evoca e pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando a sedução do seu da sua evoca e pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o show O Aluzão e o meu parceiro Renato Costa Vendas de climatizadores e placas de energia solar Aquele abraço do pancadão O Aluzão e o meu amigo Pinguim Troca de Olhos Seu carro em boas mãos No setor alto da colina em Porto Nacional E também quer arrumar seu trator? Rapidão Máquinas, do nosso amigo Jair 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 Bora balançando assim Só pra balançar Vem com o pancadão Arte do Forró Falouzão aí pra toda minha família Essa galera de Palmas, de Porto Nacional, Araguaína Também de Goiânia, São Paulo Bora balançando assim Puxem nas teclas, Betinho Esse forró é bom demais, vem com o pancadão É pra dançar a noite toda, hein Aqui não para não, vambora A ponte quebrou, é mentira Olha a cobra, é não Bora balançando assim Falouzão pro meu parceiro Ferreirinha Produções Gravando tudo aí ao vivo, na Gafia Estúdio Aquele abraço do pancadão É forrozão pra ninguém botar defeito Se bora Arrochou, sem vergonha Bora se engano assim Falouzão pro meu parceiro Gabriel Neto De Palmas Tocantins, aquele abraço Meu parceiro Reginho do forró Carleandro Rodrigues, aquele abraço do pancadão, hein Meu parceiro Maxwell Joe Um forte abraço pra você, meu parceiro Meu parceiro Bachim do Setor Maria Rosa, do Vado Bachim Meu parceiro Lucas Rodrigues, que tá junto com a gente nessa caminhada aí Aquele abraço Meu parceiro Chocolate, forró pancadão de elite Tamo junto aí, ó Meu primo Nábio Show, aquele abraço também Meu parceiro Marquinhos Divulgações O garotinho da mídia de Palmas Tocantins Tamo junto O garotinho da mídia de Palmas Tocantins O garotinho da mídia de Palmas Tocantins O garotinho da mídia de Palmas Tocantins Transcrição e Legendas Pedro Negri